Boa noite pessoal, meu nome é Marcelo e hoje nós iremos falar das obras de melhorias na BR-282 no estado de Santa Catarina que o governo Bolsonaro entregou hoje e irá beneficiar toda a região e também iremos ver como que está a reconstrução da cabeceira da ponte da BR-365 em Minas Gerais que cedeu durante as fortes chuvas na região então pessoal, agora vamos ver mais informações com o DENIT e o DENIT publicou em sua rede social a Luz Santa Catarina, o DENIT concluiu a restauração e a implantação de terceira faixa em trechos da BR-282 SC no município de Maravilha e Iraceminha no oeste catarinense as obras vão garantir mais conforto e segurança aos usuários da rodovia federal então pessoal, vamos assistir ao vídeo E aí 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 Então pessoal, agora vamos ver mais informações sobre as obras de melhorias da PR-282 em Santa Catarina e o Ministério da Infraestrutura publicou o seguinte O trecho de 7 quilômetros estourado na rodovia recebeu uma nova camada asfáltica, sinalização horizontal além de melhorias em sargitas e obras complementares Já as terceiras faixas implantadas vão evitar a retenção principalmente de veículos pesados e melhorar as condições de ultrapassagem Os trabalhos também vão contribuir para o desenvolvimento econômico da região A BR-282 Santa Catarina é uma das principais vias de acesso ao litoral para exportação de produtos do agronegócio e de outros setores além de fazer a ligação entre o oeste e o leste do estado E o DENIT também publicou O DENIT avança com o serviço de reconstrução do aterro do encabeçamento da ponte sobre o córrego dos Vieiras na BR-365 Minas Gerais As equipes Autarquia trabalham para restabelecer o tráfego de veículos no quilômetro 428 Então pessoal, vamos assistir! E aí 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 Tchau, tchau. E agora nosso vídeo está chegando ao final, mas não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil. E até o próximo vídeo.